Música Fala aí galera, beleza, tranquilidade, tranquilidade total, tamo aqui de volta para mais um pack coletânea no canal E no pack de hoje vou estar trazendo o pack de armas e sons e o pack de trajes para o Pierce Nivers também, né Aqui nós estamos com o traje BSEA, né, do Pierce Nivers, camuflado, né, é um traje modificado E vamos para as armas, ele substitui o traje especial 1, né, esse traje camuflado, né Aqui a gente tem a Chicago, aquela metralhadora lá Ela vai substituir pela metralhadorinha lá do Pierce, da campanha do Resident Evil 6, né Tá até com o som Da arma do Resident Evil 6, velho Tá perfeito esse mod Vamos estar checando a arma aqui Perfeito o mod Em segundo temos o rifle, o antimatéria do Pierce Nivers De Resident Evil 6, eu consegui esse rifle, sniper, graças ao JTM Alctruger, né Ele que me passou esse rifle aqui há muito tempo Tá com a... com o som também Som das balas, quando você atira do Resident Evil 6 Um som bem... cabuloso, né Beleza E aqui tem a pistolinha também Do Pierce Nivers, né Ela substitui aí a... Handgun A primeira pistolinha A campanha do Pierce... do... do Lion, né Olha o som Isso tá perfeito, cara Vamos para a roupa especial 2 agora Beleza, pessoal Tamo aqui para a roupa especial 2 De Pierce Nivers, né Que é o Pierce Bar, né A gente pode dizer Ele tá com a roupa simples Com o brasão BS aí do lado Bem maneiro E é isso aí, galera Vamos para a roupa normal agora Beleza, pessoal A roupa normal Do Pierce, né É... Aliás, essa daqui É a roupa de frio, né Não é a roupa normal É a roupa de frio É Pierce Nivers Asia, né Ele tá com aquela roupa de frio Substitui O traje Da roupa normal Do Lion Olha que bacana, né Esse patch Inclui já com os 3 mods, né Especial 1, 2 E normal Agora eu vou estar postando Uma outra roupa extra Que ele vai substituir Apenas o especial 2 Que eu coloquei Numa pasta separado, né Que chama Pierce HD Lion Especial 2 Beleza E num pack separado, né Tem o Pierce Ele tá com aquela roupa de frio Ele tá com aquela roupa secundária dele lá Eu esqueci o nome dessa roupa Mas pra mim É a mais perfeita de todas Achei bacana Esse modo aqui Ele tá numa pasta separada, tá Que eu coloquei o nick De Pierce HD Lion Especial 2 Tá muito perfeito, cara Em HD mesmo E é isso aí, pessoal Espero que tenha gostado Links na descrição Para download, né Do pack Já vai estar em cruzo Já com as 3 armas Juntos já no pacote E é isso aí Até o próximo Pack Coletânea E até a próxima Fui Tchau